Um flagrante assustador, pedestre atropelado, estava na faixa de pedestres, imagina! O carro foi parar na calçada, observem vocês a estupidez do motorista. Um pedestre anda pelo canteiro e tenta cruzar a avenida. Ele é atingido em cheio por um carro e arrastado. O corpo de bombeiros foi acionado e um amplo aparato de resgate foi mobilizado. A vítima caída na pista foi imobilizada e colocada na tábua de remoção. Em seguida, na ambulância. No carro prata estavam quatro pessoas. O veículo desgovernado veio bater neste poste aqui de esquina na avenida Colombo. E o veículo quase foi em direção a essa agência da Caixa Econômica que fica aqui na esquina. As pessoas que estavam no carro não se feriram. A gente pode ver, inclusive, muito óleo aqui na calçada, veículo que foi retirado no dia seguinte. Já o homem que estava cruzando a faixa de pedestres, esse sim, ficou gravemente ferido, precisou ser entubado e foi levado para o hospital. Muita gente parou para ver o atendimento. Parte da pista ficou bloqueada. Essas imagens mostram o carro que atropelou o pedestre batido no poste. A frente e o parabrisas ficaram bem danificados. O vídeo da batida pode ajudar a entender melhor o acidente. Saber, por exemplo, se o motorista passou com o sinal vermelho ou verde. O estado dele é bem grave, teve fratura de fêmur, fratura de tibifíbula. Teve um TCA importante também, precisou ser entubado no local. Teve que ter a equipe de suporte avançado para garantir a estabilização. Foi estabilizado e foi levado para o metropolitano para a reavaliação.